Música 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 Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. e o destino que não deixe de ser afetado, Elas dicas também não deixe de estar lá no esiste. Elas dicas também Espontas, e se desforça deve deixar de estar lá no extremo. Em casa tem um desforço de ser. Ainda falando de um grande abraço, é que você quer ver, E aí e ele não levantou o que você consegue. Quando você descobriu, nós aprendemos isso de repente, que ter uma vez que lhe arranjou um grande imanuel e que a gente lhe lhe abriu. Talvez, mas ele não aceitou. Ele não se aponta. Ele não é um grande. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Ele falou que o Senhor disse, que Jesus falou que ele foi agradecido com Jesus. Ele falou que Jesus não sabia, que Jesus não sabia, que Jesus não sabia. Ele disse que Jesus não sabia que Jesus não sabia. Em uma vez, ele disse que Jesus era crescer. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus Ainda assim como um homem passando com Vigilinha, que é empoderador desse tipo de homenagem para que seja devido a consciência de você. A gente já comendo um homem que diz que nãoающia com você, a gente só quer dizer que não é o seu subsistente. A gente não fez um monte de conversas com o programa ADI, mas諸 que não conhecia o presente. Então, eu aprendi a palavra de Deus e a palavra de Deus e a palavra de Deus e a palavra de Deus. Eu venciar com esse verdadeiro, e aí eu venciar com as pessoas que têm assustadas. Quando falaram os homens, E eles não se tornaram. Eles viraram isso. O que eles viraram? Eu sei que alguém que soube aqui. Quem é que era? Ele os homens sempre郎. Os quais o rejeito vi foram chamadas de fonte, eles foram enviados para que no fundo cor подvim. Eram disposto a homenagem e pagando o rejeito dos homens. Eram disposto de que é uma desculpa e agradeço. Porque não tem nenhum jeito de oferecer o rejeito de um rejeito. Todos os que tem o rejeito, o rejeito dos homens sumams com o rejeito, tem uma mensagem, o rejeito da paz do nosso rejeito quere. Não vamos dar pra nós, não vamos dar pra nós. O que você quer que Jesus deteva. Ele fala que Deus te abençoe. Ele fala que não é o nome do que Jesus está abençoe e devemos estar abençoe. Ele fala que não poderia ser um amor. Isso é um amor para todos os velhos que tem. Mas nós vamos testar o alimento. Nós temos que ser tão amor gratuito. Como tu penses, ele não tem o amor. Amém. E aí o Moza, o Moza, o Moza e a Deus, o Moza e a Deus. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo. O primeiro que eu usei, não como o seu eixo.